Não quero mais te ver Você não dá de nada, é muito vacilona Só me bota a enrubada Agora pode escrever de vez Porque você já me perdeu Deu suas brincadeiras, você vacilou Só se ligou em curtição Não quis ouvir a voz do coração Não me levou a sério, o bobiou, dançou Me deixou de bobeira, a outra me pegou Agora pode escrever de vez Porque você já me perdeu Deu suas brincadeiras, você vacilou Só se ligou em curtição Não quis ouvir a voz do coração Não me levou a sério, o bobiou, dançou Me deixou de bobeira, a outra me pegou Não quero mais te ver Você não dá de nada É muito vacilona, só me bota a enrubada Agora pode escrever de vez Porque você já me perdeu Deu suas brincadeiras, você vacilou Só se ligou em curtição Não quis ouvir a voz do coração Não me levou a sério, o bobiou, dançou Me deixou de bobeira, a outra me pegou Agora pode escrever de vez Porque você já me perdeu Deu suas brincadeiras, você vacilou Só se ligou em curtição Não quis ouvir a voz do coração Não me levou a sério, o bobiou, dançou Não me levou a sério, o bobiou, dançou Me deixou de bobeira, a outra me pegou Agora pode escrever de vez Porque você já me perdeu Deu suas brincadeiras, você vacilou Só se ligou em curtição Não quis ouvir a voz do coração Não me levou a sério, bom pior não sou Me deixou de bobeira, a outra me pegou Não me levou a sério